Oi pessoal, hoje nós vamos lidar aqui com um tema bem polêmico, quando falam mal de você. Meu nome é Cidelis, eu sou psicanalista, eu sou terapeuta de reprocessamento generativo, terapeuta master, então eu estudo muito sobre o cérebro humano e como as pessoas agem com relação umas às outras. Talvez quando uma pessoa fala mal de você, dependendo da pessoa, não significa que essa pessoa não goste de você. Talvez essa pessoa fala mal de você para você mesmo, uma pessoa próxima como um filho, um marido, um irmão, porque percebe em você algum defeito, alguma coisa que não é agradável, que faz mal para você e essa pessoa está tentando te ajudar a se melhorar. Mas também existem aquelas pessoas que olham e imaginam a sua vida. Às vezes acontece uma coisa assim, pequenininha, sobre você, alguma coisa que envolve você com relação à sua família ou às coisas em volta dela, em torno dela, e as pessoas já imaginam mil e uma coisa. Então, entenda, quando as pessoas falam mal umas das outras, normalmente isso fala mais sobre elas do que sobre você. Normalmente, quando alguém, eles começam a divulgar alguma notícia, alguma coisa, fala mais sobre a própria pessoa do que sobre você mesmo. É alguma coisa ali na mente dela com relação àquele tipo de coisa que está incomodando ela. Isso quando não é uma pessoa que tem algum envolvimento com você naquela história, porque talvez a pessoa esteja falando sobre algo relacionado a você e a própria pessoa. Então, aí é uma coisa para se resolver ou não. Por quê? Para se resolver ou não. Porque nós não vamos gostar de todo mundo que aparecer na nossa vida. E às vezes a gente conhece pessoas e não há conexão. E você pode não ter sentido conexão com aquela pessoa mesmo, ela sendo uma boa pessoa. E isso gerou ali entre vocês um mal-estar. O que é que está envolvido nisso? Muitas vezes a pessoa é legal, é boa, tem qualidades, mas vocês duas não se dão bem. É aquele tal de o santo não bate. Na psicanálise, quando isso acontece, a gente olha para o subconsciente. Sim, lá no nosso subconsciente, no passado, pode ter alguém que agia com aquele tipo de atitude ou tem uma energia parecida com aquela pessoa. Talvez nem seja a atitude, mas uma energia. E aí a gente vai lá no nosso subconsciente. Quando você conhece a pessoa, você olha para ela, você sente a energia e é como se de alguma maneira despertasse ali no subconsciente uma lembrança de alguém que no passado você não achou legal, não fez bem para você a companhia daquela pessoa. Mas não é aquela pessoa ali, daquele momento não. É uma pessoa do passado, não tem nada a ver, mas a energia é parecida. E aí você às vezes joga todo o seu desafeto, toda a sua raiva, todo o seu desamor em cima daquela pessoa. Mas entenda, não é ela, foi outra pessoa com a energia parecida com a dela que te levou a ter esses sentimentos. E quando você olha para esse detalhe, eu por exemplo, há um tempo atrás conheci uma pessoa que falava demais. Ninguém mais falava, só ela. A gente não tem como conversar porque só a pessoa fala, você tenta falar, é impossível. E ela joga ali todo o lixo emocional dela para cima de você. E isso me remeteu lá na minha infância a uma vizinha. Uma vizinha que falava demais. Falava da vida de todo mundo, falava o tempo todo. Ninguém conseguia abrir a boca. Então, em mim veio ali, eu estou falando de mim para você prestar atenção em você. Em como você se sente com alguém. E aí em mim despertou ali aquela pessoa. E o quanto eu não me sentia bem na presença dela. E aí, isso fez eu enxergar em mim, porque eu estudo psicanálise, eu sou psicanalista. Eu vou estudar para o resto da vida, porque o cérebro humano é algo sério. Então, é para ser entendido. O que é que estava havendo comigo com relação àquilo? E eu vi que não era pessoa, mas alguém que estava aqui, guardado no subconsciente. E os problemas da pessoa nem eram comigo. Os problemas que as pessoas traziam eram para a minha mãe. Mas eu não gostava daquela mulher e daquela atitude dela. Então, aquilo fica guardado aqui, no subconsciente. Muitas vezes você vê alguém, o santo não bate. O santo não bateu mesmo, não é isso. Só que você também não deve se obrigar. Porque normalmente, quando é assim, a gente vai ser difícil conseguir ter uma conexão com essa pessoa. Porque nós não vamos conseguir ter um sentimento bom. Mas nós podemos desenvolver o respeito. Porque muitas vezes a gente vai encontrar pessoas de várias maneiras. Com várias atitudes e vários biotipos, personalidades. Inclusive pessoas boas que estão se moldando no modo de Deus. Mas a gente não consegue ter empatia. O que é que está por trás disso? O nosso subconsciente. Algum trauma vivido no passado. Então, nem sempre, também, quando alguém fala mal de nós. Às vezes a pessoa realmente falou uma palavrinha. É com você aquele problema. Talvez o problema da pessoa que falou de você é com alguém lá do passado. Do passado dela. Que causou um trauma, uma dificuldade nela. Assim como esse exemplo que eu dei de mim mesma. Para que você entenda que nós vamos ter conexões ou não. E a gente não deve se cobrar isso. Mas a gente precisa respeitar o próximo. E entender que todas as pessoas são filhos de Deus. E merecem ser tratadas com respeito. Então, sempre que possível, reavalie. Até onde e por que eu me sinto assim? Com alguém que eu nem conheço? O que é que está envolvido nisso? Será que não é o meu subconsciente? E se inscreva no canal para a gente falar mais sobre esses assuntos. Para a gente encontrar os motivos que nos levam a nos sentir assim com as pessoas. A amar, a deixar de amar. Para que a gente tenha o nosso respeito. Não é o amor, não é a conexão, não é a obrigação de suportar. Mas o respeito pelo outro como ser humano. Assim como nós também queremos ter o nosso. Então, se você não tiver alguma conexão comigo, entenda. Talvez não seja eu. Talvez seja algum trauma lá do seu passado. E vamos manter sim uma conexão gostosa de amizade, de carinho, de respeito. Entendendo que nós temos o nosso razoável idade aqui, né? O nosso cérebro emocional aqui, que leva a gente a sentir emoções. E o nosso subconsciente, onde estão guardadas coisas que a gente não sabe. E que nos leva a ter sentimentos ruins com as pessoas. E nem sempre a culpa é delas. Que Deus abençoe o seu lar, o meu lar. Que Deus nos dê muita paz. Lembre sempre de levar o seu amor a todos. E de ser leve sempre. Com todas as pessoas no seu dia a dia. Mesmo que não haja conexão. Com todas as pessoas no seu lugar.